Técnicos do Ministério da Economia participaram do lançamento oficial do relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. O documento traz recomendações sobre a governança das empresas estatais brasileiras. Vamos saber os detalhes de algumas sugestões dessas com a repórter Ana Luíza Prazer. Bom dia, Ana. Oi, Renata. Bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. Isso mesmo, esse documento traz recomendações para que o Brasil se aproxime do modelo de governança ideal indicado pela OCDE e traz orientações como o aprimoramento da transparência com divulgação de relatórios anuais com mais informações financeiras de custos e das políticas públicas praticadas pelas estatais. No lançamento, o governo apresentou dados sobre essas estatais que em 2019 tiveram resultado líquido de 110 bilhões de reais. O secretário de Desestatização, Desenvolvimento e Mercado do Ministério da Economia comentou esse relatório. Vamos ouvir. No relatório da OCDE vem muito boa hora. A organização assume um papel importantíssimo apontando as melhores práticas para que os países enfrentem os seus desafios de gestão, nos ajudando a obter melhores resultados na administração pública e, por consequência, melhorando a vida de 210 milhões de brasileiros. Renata, desde que assumiu o cargo, o presidente Jair Bolsonaro deixou claro que trabalha para que o Brasil faça parte da OCDE. Segundo o governo, dos 245 pontos necessários para fazer parte da instituição, o Brasil já aderiu a 99 pontos. Eu volto com você, Renata. Obrigada pelas suas informações, Ana.